O Coração Exulta no Senhor Do Senhor, minha força é exaltada Minha boca exulta sobre os meus inimigos E me alegra em Tua libertação Não há ninguém santo como o Senhor E não há outro além de Ti E não há rocha alguma como o nosso Deus Não há e não há outro além de Ti Quebra o arco do forte E de força Ele enche o cansado Da vida externa ao faminto Ele tem saciado Minha boca exulta sobre os meus inimigos E me alegra em Tua libertação E não há ninguém santo como o Senhor E não há outro além de Ti E não há rocha alguma como o nosso Deus E não há, não há, não há E não há, ah, ah, ah Outro além de Ti E não há ninguém santo como o Senhor E não há, ah, 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 ah E não há outro além de ti E não há outro além de ti